Uma live aí que a gente agendou ontem com a minha amiga Gabriela. Surgiu de um assunto que a gente tava conversando, porque muitas informações têm chegado até a gente. Mas não quer dizer que seja um movimento grande, porque é meia dúzia aí que aderiram. A gente quer conversar, quer conversar sobre isso. Pra esclarecer algumas coisas e também deixar claro que existem os extremistas e existem também aqueles que estão com estilo de vida diferenciado pra prevenir perdas emocionais, financeiras, etc. Coloquei até um quadro aqui, ó, do beijo. Oi, amada, boa noite. Boa noite. Esse beijo aqui atrás é pra lembrar que ter parceria, ter relacionamento, vale muito a pena. Então ele vai ficar aqui na live inteira. É engraçado, Monique, como pra nós isso é tão claro, tão óbvio pra nós mulheres, mas os homens têm mais dificuldade nisso aí, né? E entender o quanto é valioso um bom relacionamento. Sabe o que eu acho, Gabi? Que não é assim... Eu acho que existem mulheres que também são aquelas feminazes, aquelas coisas mais extremistas, que depois de muitas experiências ruins, preferem um estilo de vida mais tranquilo, sem relacionamento. E tá tudo bem. Assim como... Foi um documentário esse Red Pill, né? Uma... Sim, sim. Uma pesquisa resolveu falar que... Saindo da ignorância, pra você entender qual é a realidade, você toma Red Pill como se fosse no filme Matrix. Para os homens. Para eles enxergarem a realidade da maneira que ela acha que é e que eles acham que é. E você quer falar um pouco o que você andou vendo por aí sobre esse documentário? Aquilo que eu falei ontem, eu fiz aquele post falando sobre a gente ser desapegado, sobre não renunciar. Por quê? Eu vejo nesse movimento Red Pill como se fossem jovens com complexo de édipo, ali uma questão mal resolvida, com a mãe, com uma idealização de mulher, que se frustraram na vida, ali nos seus primeiros relacionamentos, normalmente no primeiro, se frustraram, e aí tomaram o Red Pill, que seria viver agora sem frustração, né? Seria um estilo, até uma parte tem aquele estilo MGTOW, que é man alone, né? The wrong way. Isso, um homem sozinho no seu caminho. Isso. Então, assim, acaba que isso é uma renúncia, né? Um desapego. É uma renúncia, né? A pessoa renuncia às relações humanas, amorosas, mas de uma maneira hipócrita. Antes de tudo, já quero deixar claro e ressalvado que é de uma maneira hipócrita, porque colocam na mulher um monte de... Ah, porque a mulher é interesseira, porque a mulher é hipergâmica, a mulher quer um homem ché, de um homem alfa, que eles denominam lá. E, na verdade, não é isso. A questão é, você fez opções, escolhas erradas, se apaixonou por pessoas erradas, em vez de seguir em frente e admitir que você teve uma frustração, você prefere renunciar ali e viver uma vida completa. Assim, que eu considero, tá? Pode ser que até essas pessoas sejam uma vida legal, porque não tem sofrimento no campo amoroso, mas é uma vida que você também não agrega experiências, porque nada é mais rico para o ser humano do que uma troca verdadeira de intimidade, de experiências. Então, esse movimento é uma coisa que eu sei que não é tão grande, não é uma proporção tão grande, mas tem se divulgado e tem se difundido, e até algumas mulheres têm apoiado. E isso é uma coisa que me assusta um pouco. Na verdade, eu respeito qualquer estilo de vida, correto? Fulaninha vive daquele jeito, fulaninha vive daquele jeito, e aí cada um sabe o que é melhor para si. O que me deixa um pouco incomodada, seria a palavra, é alguém vir para a internet, ridicularizar as mulheres, odiar, mostrar ódio, como se a mulher fosse o pior ser que existe na face da terra, tendo em vista as experiências que ele teve. Mesma coisa de uma mulher, eu recebo várias pessoas aqui no canal para falar de relacionamento. E tem mulher que fala, ah, ela vai desistir, homem é tudo carvajécio, homem é tudo sem vergonha. Criando crenças limitantes. Sim, totalmente. E a partir desse momento, ela nunca mais vai encontrar alguém legal. Ela decretou que todo mundo é ruim. Então, como que ela vai encontrar alguém legal? É o que vai aparecer. Era isso que eu ia falar. Eles decretam que toda mulher é interesseira, vai largar ele para o outro. Só que existe uma vertente aí nesse movimento, que eu até concordo, não quero ser cancelada aqui, mas concordo que o homem, ele tem que gerar valor. Gerar valor para ele mesmo. autodesenvolvimento. Porque está cheio de manézinho aí, manézinho mesmo, boy, que não estuda, não trabalha, está aí com 30, sei lá, quantos anos na casa dos papais, né? E frustrado. Por quê? Uma mulher, porque ainda, eles são de baixo valor na competição aí do mercado. E eles sabem disso. Eles sabem disso, mas eles fixam numa pessoa que eles não vão conseguir ter. Um nível altíssimo. De repente que tenha já o seu trabalho, uma vida estabilizada, se cuida, e é toda independente e tal, ele foca nessa mulher. E aí, o que ele tem para agregar na vida dela? Só, vamos ver? Será que ela quer só isso mesmo? Ou não? Será que ela quer sentar numa mesa e conversar de igual para igual? Tem mais ou menos o nível intelectual ali? Será que ela não quer ser convidada para fazer alguma coisa? Ou não? Será que ela quer só ser convidada para ir lá no que fuder? Ou ele se convidou para ir na casa dela? O delivery, né? Que a gente estava falando. É. Aí, esse cara, que é um tipo, não agrega, não desenvolve. Porra, 30 anos. Não estou dizendo que todo mundo tem que estar uau, milionário, por aí. mas, poxa, não está batalhando, não está se esforçando, não está se desenvolvendo. E o que ele quer? Que essa menina fique com ele? Não. Sabe por quê? Porque ela está no jogo, ela está vivendo, ela faz as coisas dela. se ela encontrar alguém no nível dela, ela vai se apaixonar porque ela vai admirar o outro. E ela vai deixar de admirar aquele que não agrega, abre a boca, fala besteira, não sabe uma diferença da língua portuguesa, manda mensagem errada. E assim, tem nível para todos os gostos, entendeu? Tem as pessoas que também estão assim, também não querem trabalhar, e aí... Mas esse cara, ele foca na gostosona ali do Instagram, naquela que está com o bubuzão lá e está trabalhando no marketing digital, está fazendo não sei o quê e está focada nos sonhos dela, está lá, empoderada. E o cara acha que ele vai ter chance não agregando nada para a menina, porque o relacionamento é parceria com o cachorro louco. é a amizade. Você é amigo de alguém que não... não se relaciona muito bem com seus hábitos, com seu aspecto cultural? Não tem como você manter uma amizade assim. Por que você vai manter um relacionamento com uma pessoa assim? E você não vai participar de um amigo? essa parte do desenvolvimento pessoal, isso é louvável. Todos nós precisamos do desenvolvimento pessoal. Então, eu concordo quando os homens falam ali que tem que cuidar do shape, tem que cuidar disso, tem que ler, então beleza, eu concordo e as mulheres também têm que fazer isso. Mas se a gente para para analisar, até mesmo a gente pode pegar a pirâmide de Maslow, que foi um psicólogo que fez aquela pirâmide básica das seis necessidades humanas. Primeiro degrau, pirâmide de Maslow, sobrevivência, dinheiro, que é alimentação, abrigo, primeiro degrau. Segundo degrau, relacionamento, sexo, relacionamento, parceria. A partir daí, nós vamos ter poder e lá em cima, no topo da pirâmide, a espiritualidade. Então, assim, para o cara achar que ele vai ter um alto desenvolvimento, uma alta performance fugindo do amor, que é a espiritualidade basicamente relacionada ao amor, não só a si próprio, mas ao amor ao próximo, qualquer coisa que difere disso está te afastando do desenvolvimento. Então, os caras acham que eles estão se desenvolvendo por se tornarem seres completamente solitários, se absterem de todos os tipos de entrega, de intimidade Yin e Yang, vamos colocar assim, de troca Yin e Yang, que eu acho importante, que são questões de polos. Você precisa de ter alguém de um polo diferente do seu para que você se complete. E não importa se são dois homens, se são duas mulheres, é uma questão magnética de polos. Nós mulheres normalmente estamos no polo Yin e o homem normalmente no polo Yang, mas tem mulheres que estão aí com polos invertidos, são mais Yang, homens mais Yin. Enfim, você pode também completar o seu polo magnético com uma pessoa que não necessariamente é um parceiro romântico. Mas assim, um homem que foge disso, ele está fugindo de si mesmo, ele não está se desenvolvendo. Se você achar que lá no topo você vai ser um cara extremamente bem sucedido, em que você não vai ter relações com mulheres, relações afetivas, somente relações sexuais. E eu achei isso até de uma hipocrisia muito grande. Alguns homens falam ah, eu não quero casar nem nada porque se eu me separar dessa mulher ela vai pegar todo o meu patrimônio, então eu prefiro ter relações não afetivas, então eu pago uma GP, vamos colocar assim, né? E daí eu vou ter uma relação sexual que não vai ter troca afetiva, mas também eu não vou perder meu patrimônio. Mas você já está perdendo, se você está tendo uma relação paga, de todo modo você está fazendo uma troca por dinheiro, né? A mulher está pegando seu dinheiro e você está tendo ali um prazer momentâneo e está se privando de poder desfrutar o que é ter um polo yin-yang equilibrado e ter uma troca de intimidade com alguém que realmente vale a pena. Então é um movimento que para mim acima de tudo é um mimimi que são crianças que não entenderam a responsabilidade da vida e eu vejo isso muito em homens, sabe, Monique? Eu fiquei pensando nisso, eu estava pensando desde ontem. Todos os caras, eu sei que você fez suas pesquisas, que você deu uma pesquisada no YouTube, eu também tive que ouvir alguns relatos, todos os caras que vieram com isso, ai, tomei a Red Pill, sou um miguel agora, todos tiveram frustração ali nos primeiros relacionamentos. Meu Deus, eu fiquei pensando, cara, como é difícil, homem não consegue superar. Nós mulheres, a gente se frustra o tanto e daí a gente se esbalda num pote de sorvete, liga pra amiga, fala mal do cara e chora e quebra a casa às vezes e fica ruim uma semana, dez dias. Depois disso, passou, acabou, superou, a gente não vai ficar, sabe, remoendo assim, ah, porque lá no início um cara me traiu e agora eu odeio todos os homens. A gente, acho que mulher nesse sentido, ela é mais desenvolvida, porque daí os caras sofrem a primeira decepção e pronto, agora eu odeio mulheres, agora nunca mais eu vou me apaixonar porque todas as mulheres não prestam. E a partir disso, ele só cria crenças e paradigmas que só vão afirmar a realidade nele. E se ele conhecer uma mulher diferente disso, o que é muito possível que ele faça, que ele sabote o relacionamento pra poder, pra que sua mente afirme a sua realidade de que todas as mulheres não prestam. Então, assim, é complicado, sabe, a pessoa tem que ter um nível de desprendimento e de racionalidade pra que, sim, tome a red pill, rompa os véus da ilusão, que aliás são muitos, mas que seja de maneira amorosa, que seja de maneira a buscar algo maior e não a se esconder ali, se afastar de tudo e de todos e qualquer coisa que te afaste do amor, você pode ter certeza que você tá indo pro caminho errado. Falando lá da pirâmide de Maslow, que você falou bem rapidamente, eu aprendi na administração também, porque daí vem lá as fisiológicas, comer, dormir, abrigo, e da segurança, depois se passa na mente interpessoal, aí entramos os amigos, depois vem a satisfação no trabalho, o pessoal e a aula com realização, né? É isso aí. É isso, tá lá em cima. E por mais que a gente, eu entendo, igual eu falei, eu respeito todo estilo de vida, eu tenho amigas que é como se tivessem tomado a red pill. Se você falar de homem, nossa, de massacra. Ah, o que é isso? Não sei o que. E eu tenho amigos que estão entre o meio termo aí que querem só sacanear mesmo e dizem as mesmas falas de quem tomou a red pill ou quem tá lá na MIGTAL que é o seguinte, mulher não presta, mulher é interesseira. Mas aí eu penso comigo, mas que caramba, onde que esses homens estão procurando essas mulheres? Porque assim, a maioria das pessoas é honesta, a maioria dos homens é legal. se uma mulher só se dá por interessada por aqueles caras sem noção, embuste, boy lixo, o problema tá nela. Não é que 100% dos caras são assim. Se o cara só se envolve com interesseirinha que quer andar de carrão, que quer fazer viagem, que quer não sei o que, e não se importa com o sentimento dele, ou seja, ela não é parceira, ela tá ali por conveniência, o cara tem que ser no mínimo um pouco ligado pra ver isso daí. Porque você percebe quando a pessoa tá com você por interesse. O cara que se diz tão antenado, tão ligado na realidade e não percebe isso, ele não consegue separar que é uma mulher de valor, que é uma mulher mais sacana. E eu tinha visto o Lucas Scudeller, que é um coach de relacionamento que eu achei bem interessante, falando sobre, e a gente tava conversando sobre a Red Pill, muitas dessas pessoas que tomam a Red Pill, elas têm esse complexo de édipo e é a partir daí que começa, que inicia todo o problema. O que seria esse complexo de édipo? É você se apaixonar, o homem no caso, se apaixona ali pela mãe nos primeiros anos de vida, a mulher pelo pai e a partir daí, obviamente, a pessoa cresce e isso fica no subconsciente mais profundo ali, mas a partir disso você começa a procurar parceiros que se assemelham aos seus pais, aos seus genitores, que seria todo esse complexo. E a partir daí você começa a procurar parceiros que vão trazer problemas semelhantes aos problemas que seus pais tiveram. A repetição. A repetição de padrão. Então, sendo, vindo a frustração logo de cara, logo no início, a pessoa, em vez de fazer uma autoanálise e olhar para dentro e falar por que eu estou repetindo esse padrão, por que eu estou atraindo esse tipo de gente para a minha vida. E aí, a partir disso, você trabalhar nas suas crenças. A maneira que eu achei mais interessante, que um terapeuta me falou, se você quer identificar as suas crenças negativas e limitantes, olhe para a sua vida, veja o que está ruim, o que está travado na sua vida. Aonde tiver problemas se repetindo, pode ter certeza que tem uma crença limitante. Então, se o homem está repetindo padrões de mulheres que são interesseiras e que não valem a pena ali, pode ter certeza que você tem crenças negativas em relação às mulheres. Então, é importante que a gente se trabalhe, que a gente olhe para a gente e não busque querer, assim, odiar as mulheres ou odiar pessoas porque nós temos crenças que são negativas, que são limitantes. e aí surge todo esse movimento que, na verdade, acho que não é um movimento tão grande. Quando a gente sai um pouco da internet, a gente cai na vida real, a gente vê que isso não é. E acho que até desses caras da internet, uns 99%, se uma mulher fizer assim para eles, eles vão correndo na vida real porque na internet tudo é projeção, tudo é lindo, a teoria é linda, mas na vida real é muito mais complexo do que o que se fala, o que se posta, né? Mas, gente, esses caras prudem muito a análise. E, assim, o que eu queria falar com você que eu achei nas pesquisas que eu estava fazendo e às vezes eu paro, eu não sei porquê, às vezes eu falo YouTube, pelo amor de Deus, YouTube, por que seus algoritmos estão me recomendando esses vídeos? Às vezes eu assisto vídeos, sabe? Para entender o movimento e eu vejo muita gente falando de VSM, do valor sexual de mercado da mulher e, meu Deus, os caras estão parecendo uns muçulmanos. O que é isso, mano? Eles querem as virgens. O valor da mulher está no número de parceiros que elas já tiveram e na pele. Mas, ao mesmo tempo que eles são totalmente conservadores, falando isso de uma mulher, eles acham errado uma mulher querer alguém bem-sucedido que queira prover para elas. Seja forte, seja, né? Que possa proteger. Só que desde que o mundo é mundo, desde que existiram os primeiros animais na face da terra, o feminino é mais frágil, é mais cuidador. E o masculino é mais forte e protetor. e ao partir do momento em que essa galerinha aí do mimimi, né? Digamos assim, desse estilo de vida alternativo, ele resolve que ele não pode mais ser protetor, que ele não faz questão de ser provedor e que, mesmo assim, ele que é uma virgem, que linda! Pelo amor de Deus! É sem noção. É incoerente, não faz sentido. É muito incoerente. Na verdade, eu acho que pegaram partes do que seria bom lá no sonho deles. Essa mulher fez esse documentário aí, Red Pill, uma mulher, né? E quem quis entender, entendeu? Quem não quis entender, pôs um pouquinho a mais. Pôs o que queria. Porque a ideia central é desenvolver o homem. Pra ele saber escolher uma mulher pra ele se relacionar. Pra ele poder ter o poder de barganhar com a mulher que ele quer se relacionar. Então ele tem que se autodesenvolver intelectualmente, ou na saúde, né? Se tornar uma pessoa com valor sexual de mercado alto. Eles ficam falando isso toda hora. Parece que os caras estão aqui. e falam, né? Porque eu ouvi muitos deles falando isso. VSM, VSM. Eu falei, pô, tinha a vida. Eu ouvi isso muito. Eles têm que ter um valor alto, né? De mercado. Julgam as mulheres lá embaixo. E ainda as condenam de hipergâmicas. E não é assim, só a Gabriela é hipergâmica. Não, é todo mundo hipergâmica. Todas. E o que é hipergâmica? É querer sempre galgar pessoas melhor. Algo melhor. Ele casa com uma mulher. A mulher olhou para o vizinho. O vizinho é melhor? Ela larga dele e vai para o vizinho. É isso que eles falam muito, né? Que elas estão sempre trocando de homem. Aí eu volto para a minha realidade aqui no feudo, né? Onde eu moro. E eu vejo só os homens trocando as mulheres. E eu falo cadê essas mulheres hipergâmicas aqui? Eu só estou vendo os caras ficarem trocando para mais novinha. Mais novinha. E cadê esses caras com tanto patrimônio assim, hein? Porque os que eu conheço o patrimônio é... Amiga! Eu não vou falar aqui para não ser cancelada. Mas cadê então esse patrimônio? Não, e assim... E os caras nunca ouviram falar em separação total de bens? Assim, toda mulher vai roubar todo o seu patrimônio. Cadê a separação de bens? Sabe? E outras coisas também. Eu vi alguns caras falando assim, ah, porque daí meus pais se separaram e... E a minha mãe pegou metade dos bens do meu pai e pegou pensão. Tá, e todo o trabalho que a sua mãe teve de te criar a molequinha de Deus. E o mal, né? Que o cara falar isso criou... Poxa, meu... Sabe? Quanta coisa mulher que... Porque as mulheres hoje em dia sim trabalham mas o homem ainda é uma força maior no mercado de trabalho, né? Em maior número. Mas assim... A mulher que se abstém de toda a sua carreira profissional para cuidar de um filho isso daí não vale nada para o moleque quando ele cresce ela merece sim todo o patrimônio porque eu quero ver um homem conseguir sozinho sim, é todo assim é, não é todo metade que seja uma parte que seja mas assim eu quero ver um homem conseguir construir patrimônio sozinho tendo um filho e não tendo uma rede de apoio uma mulher alguém que cuida alguém que está por trás ali nos bastidores como que isso daí ia fluir? entendeu? Então assim desqualifica completamente a mulher O relacionamento é para agregar o relacionamento é parceria a vida já não é fácil quando você tem um parceiro legal uma parceira legal sabe? pau para toda obra está com você e te apoia e está sempre ali para prover o que você está precisando se é o carinho se existe essa solidariedade no casamento ou no relacionamento e tal tudo vai muito bem o relacionamento vai bem o que acontece é que anda muito difícil isso acontecer não sei o que aconteceu nessa geração aí eu ainda falo da minha geração para baixo vai daqui para cima é uma outra vida em que as mulheres não tinham CPF não podiam se divorciar outra vida né dos 50 são pessoas criadas com ainda com código civil em que a mulher era bem do marido objeto objeto ela não precisava da autorização dele para qualquer coisa então vamos lá em 76 as mulheres já eram livres né então em algum momento depois eu sou mais velha que você mas em algum momento depois eu vejo que essa geração sei lá até uns 30 anos está muito perdida em questão muito emocional a maturidade emocional deles não avançou não evoluiu eu não sei se foi uma sei lá muita informação né que eles já nasceram com a internet e daí ficaram longe do contato mais pessoal é assim os pares já estavam juntos já estavam separados mas alguma coisa aconteceu que assim há um medo de se envolver há um medo de se apaixonar há um medo de ser feliz porque se eu for feliz é a hora que acabar eu vou ficar muito triste então eu prefiro ser feliz nem ser feliz nem me entrego né isso é interessante e assim eu considero alguns pontos em relação a isso que é bem importante primeiro as mulheres elas sempre tiveram historicamente uma desvantagem até institucional em relação ao homem aí de um tempo pra cá como você falou de 76 pra cá que esse cenário vem mudando mas todos todos esses movimentos reacionistas feministas como o feminismo que claro é um extremo e eu não apoio nenhum extremo mas assim todos os movimentos que surgiram foi pra trazer mais liberdade pras mulheres mas aí os homens pegaram essa liberdade que a gente teve e agora eles estão criando um masculinismo que não existe gente é o mesmo que falar de racismo reverso isso não existe porque historicamente o homem nunca teve desvantagem institucional frente a mulher assim como o branco nunca teve desvantagem institucional frente ao negro entende? daí eles pegam um pouco da liberdade que a mulher tá tendo agora um pouco da ascensão que a mulher tá tendo agora de todos os direitos que estão sendo conseguidos e estão colocando aí como ah que absurdo as mulheres agora são libertinas e sabe cultuando todo esse ódio né em relação a mulher então isso assim me toca profundamente sabe esse tipo de movimento não vou dizer que não exista essa mulher odiosa existe ódio não vou dizer que não existe porque existe gente de todo tipo mas é uma minoria existe aquele pai que abandona a mãe e a criança e que não dá o real e a mulher que se lasque pra sustentar o filhinho porque ela não larga o filhinho o pai larga sim o pai larga ah não tô dizendo todos mas tem pai que larga tem mãe que larga também né não é só privilégio e se a gente for pegar se a gente for pegar números qual número é maior o pai que abandona ou a mãe que abandona ai óbvio porque aí que tá como eu tô dizendo se você for pro lado psicológico desde lá dos estudos quando começaram a estudar a mente humana ou as necessidades do ser humano a mulher ela aspira por proteção e o homem aspira por acolhimento por cuidar então assim o yin e o yang se complementam porque o cuidado é importante e a proteção é importante pra que os dois se desenvolvam e quando uma mulher se torna muito mais masculinizada que eu acho que é isso que é a raiva também deles afasta e eles se tornam mais femininos não que vão ser homossexuais nada disso mas eles se tornam mais mimizentos cuidadores de samambaia sabe aquela brincadeira que eu falo ah esse daí vai cuidar de samambaia fazer um toque no cabelo e ser pai de pet é isso que é o desejo do cara Monique mas é aquilo que eu te falei que eu vi o Karnal falando e eu achei magnífico os homens hoje em dia são heterossexuais homoafetivos e é uma grande maioria eles querem ter relações sexuais com mulheres mas pra se relacionar afetivamente pra conversar pra se abrir pra sentar num bar que seja se abrir ele vai procurar um brother ele vai procurar um homem então assim isso eis aí o início do problema dos relacionamentos porque gente um relacionamento pra dar certo não tem outra maneira que não seja através do diálogo que não seja através de muita conversa de pessoas que realmente se abrem confiam e essa troca de intimidade não é intimidade sexual a gente fala de intimidade de espir a alma pra outra pessoa isso é o que gera um relacionamento saudável é uma amizade acima de tudo não somente sexo a partir do momento que você inicia um relacionamento achando que essa troca de intimidade é somente de cunho sexual esse relacionamento já tá fadado ao fracasso como diria o Bauman supridas as carências iniciais não resta mais nada então o amor é líquido nos dias de hoje e eu acho que a partir daí essa paixão impulsiva que muitos homens tem ali no início da vida amorosa deles e acabam escolhendo mal as parceiras com que eles vão se relacionar vai gerar todo esse movimento de depois de ódio em relação a mulher ódio pra relacionamentos que não dão certo daí eles pegam números que talvez não sejam tão bons e jogam ali de 1 a cada 3 casais se divorciam ou seja 33% dos casamentos vai dar em divórcio só que esse número não é um número litigioso mas eles jogam como se fosse como se todo divórcio fosse extremamente litigioso e gente não é assim pelo menos o que a gente vê são casais que sim muitos casais se divorciam mas uma minoria é de maneira litigiosa uma coisa é você tirar um tempo pra você depois de um sofrimento amoroso aí pra você se restabelecer pra você se autoconhecer visualizar como que aquele relacionamento foi pro caminho errado então você evita contato com outras pessoas você não quer se relacionar no começo mas como que uma pessoa vai viver o resto da vida em luto nunca mais é isso é isso por conta de umas duas três quatro experiências porque os meninos que estão falando na internet não tem 30 anos não vi nem metade do que vai acontecer na vida meu amigo e assim uma frase que eu falo muito pra mim mesma e pras pessoas que eu tenho proximidade é o seguinte a dor é inevitável isso aqui é planeta terra a dor é inevitável o sofrimento é opcional sentir dor ser traído ser enganado isso aí pode acontecer não vou nem dizer que vai acontecer mas existe uma possibilidade até grande que isso aconteça ou não né depende mas vai acontecer em algum dado momento você não vai ser feliz tá mas você não pode transformar isso num sofrimento eterno a gente tem que saber superar as nossas dores entender que sim do eu chorei aquela pessoa passou na minha vida e me destruiu porque eu confiei nela eu gostava dessa pessoa e ela me destruiu mas hoje eu consigo me reerguer eu consigo confiar novamente porque aquela pessoa é uma só dentre 7 bilhões de pessoas que existem no mundo é uma só ela não representa todo o conjunto então assim esse sofrimento esse luto né que como você falou que se posterga isso aí tá tem destruído relacionamentos que poderiam ser felizes pessoas que poderiam estar felizes isso é uma coisa que eu falo também eu vejo tanto casal aí que poderia estar feliz estar casando estar viajando estar curtindo a vida mas não tá parado cada um fazendo joguinho de desinteresse se a mulher finge que tem uma agenda lotadíssima uma agenda lotadíssima de coisas extremamente importantes pra fazer o homem tem uma agenda lotadíssima com os brothers e trabalho também não tem tempo pra conversar com aquela menina tem que ser um jogo de desinteresse e aí em vez desse casal se encontrar e agregar não fica assim cada um pra um lado e que os jogos comecem como foi alguns dos comentários que eu vi sabe nesses vídeos que os jogos comecem então assim caramba que coisa chata né que sem graça que tá isso então o que foi até a gente tava conversando ontem não é só o movimento em si mas todo esse comportamento que leva a esse isolamento sabe a esse enfraquecimento das relações pessoais todos esses comportamentos que agora são tidos como normais e hoje se você pegar 10 coaches de relacionamento que existe muito coaches de relacionamento você vai ver os 10 falando de espaço não é jogo mas você tem que ter uma vida extremamente interessante não sei o que gente nada disso precisaria se as pessoas simplesmente parassem pra ouvir a si mesmas e ouvir o próximo se o cara gosta de você ele vai te dar atenção vai gostar e a coisa vai fluir se não gosta minha amiga você pode fazer todo o jogo de desinteresse que você quiser não vai adiantar pode ser que adiante ele ir por pra você conseguir um relacionamento curto alguma coisa curta isso no longo prazo não se sustenta porque ninguém consegue sustentar uma agenda lotada uma vida extremamente importante pra sempre né na verdade a vida é passageira é muito rápida e você tem que ser você por você mesmo quem entrar na sua vida e vai ficar só o tempo vai dizer agora você sempre tem que focar em você pra você se desenvolver pra você ser uma melhor versão do que você foi ontem tanto na parte de relacionamento na parte espiritual na parte intelectual o que você tá fazendo por você porque o que eu vejo é um desequilíbrio né as pessoas ou estão muito carentes desesperadas e meu Deus até dá uma aflição você fica evitando contato com os desesperados ou então as pessoas tem a cara de pau de falar que isso ainda é o mais sincero e o mais digno e honroso a se dizer tem gente que chega pra você e fala ó veja bem eu quero um negócio bem casual viu quando o Dredge faz isso faz aquilo mas é só casual é isso que eu posso te oferecer uma amizade colorida você fala nossa mas em que momento que essa pessoa pensou que ela poderia falar isso pra mim em que momento ela achou que eu quero namorar ela em que momento tá nessa sintonia pra você me falar um troço desse porque eu achava ser bobo agora você é 30 vezes bobo então assim prazer né fica aí com a sua ideia continua aí na sua busca pelo seu casual que coisa chata que se tornou sabe eu não sei eu não sei se isso é medo de relacionamentos ou se isso é um como a gente chama na economia de trade-off que é medo de você fazer uma escolha e perder outra né e aí eu tenho que ter todas as mulheres do mundo porque se eu escolher a Monique vai passar outra ali do lado vai ser melhor daí eu vou estar perdendo a outra então assim é um medo né da entrega e você tinha comentado não nós não nós mulheres sim porque eles sempre querem uma melhor e passar uma mais bonita né porque eles gostam de beleza só de beleza eles dizem beleza e virgindade então passou uma virgem bonita com a que eu tô eles que vão trocar né é gente eu não sei eu vejo esses caras falando meu Deus onde que esses caras arrumam tanta mulher assim Monique porque você tem muitas amigas que traem que trocam que falam nossa eu separei do João a minha cara é ferrada com os caras lixo que elas arrumam eu nunca vejo as minhas também essa que os caras da Red Bill falam eu nunca nem vi onde que tem eu também não aliás a frase mais sábia que eu já ouvi em relação a homem é o seguinte um homem nunca perde uma mulher pra outro homem ele perde pra si mesmo porque uma mulher quando ela se apaixona ela é fiel mas aí o cara começa a se tratar a se tratar mal ele começa a querer ficar só no bar só bebendo ele começa a querer ficar mais com os amigos do que com ela e aí sim ele perdeu a partir do momento que ele começa a fazer isso ele perdeu agora falar de mulher troca de homem assim ah porque eu sabe eu acho isso muito complicado até porque nós mulheres isso é uma coisa da da nossa biologia como nós somos as mães que carregamos a criança no nosso ventre é muito importante pra nós sermos fiéis e isso é uma coisa da nossa genética naturalmente se encanta o que que seria esse encantamento a empatia a compaixão ela é muito natural da mulher o homem que não consegue ver o encantamento que é a compaixão na mulher ele conheceu mulheres muito erradas muito erradas ele tá ali numa bolha muito escrota não sei da onde é essa bolha mas gente o natural da mulher é a empatia é a compaixão e se você é mulher e tá vendo isso analise a si mesmo sabe eu tô eu tô sendo uma pessoa compassiva eu tô sendo uma pessoa empática com os outros será que a minha energia feminina tá ativada o que que é essa energia feminina é isso a empatia a compaixão a intuição acima de tudo a mulher ela tem a conexão com o divino muito mais próxima do que o homem que tem uma conexão com a terra com o correr atrás com o plantar o semear o caçar o natural então assim pra que haja um relacionamento bem sucedido é importante que a mulher esteja com o in dela com esse poder do encantamento como o Arly Cravo gosto muito do Arly Cravo eu falo muito desse encantamento é importante que esse encantamento esteja calibrado e que o homem também esteja calibrado ali nas raízes dele pra que isso dê certo então assim esses homens que não estão encontrando essas mulheres com com é um in bem afiados eles tem que entender também que energia que ele tá que ele tá emanando porque às vezes esse homem está ali no polo feminino e ele tá atraindo mulheres yang e mulheres yang realmente elas vão agir de uma maneira que elas estão perdidas assim como um homem é perdido né então pode ser que isso esteja acontecendo não é o natural e daí não dá certo justamente e ainda por exemplo será que você está vivendo a sua vida de maneira que você está sendo atraente para a pessoa que você quer atrair não que você tenha que mudar mas vou melhorar essa frase será que eu tô convivendo nos lugares onde eu desejo encontrar uma pessoa por exemplo uma pessoa que gosta de uma pessoa mais intelectualizada se ela viver em boteco boteco sabe boteco pé sujo aí está o grande amor da vida dela no boteco pé sujo com certeza não né e você está sendo a pessoa que você quer encontrar você está sendo a pessoa que você quer vai atrair aquilo que você tem sido então se os 500 sofreram mas eles também eram boas lixo é lógico que eles iriam atrair mulher lixo a ação a causa e consequência é muito rápido gente aqui no planeta terra eu posso dizer que isso é assim você vai atrair exatamente aquilo que você vibra aquilo que você é e não o que você quer muita gente confunde quando a gente vai estudar a lei da atração a pessoa pensa que eu vou pensar em tal coisa eu vou querer tal coisa eu vou atrair tal coisa não você atrai o que você é que normalmente é o que está lá no seu subconsciente o que você sente abundância vem se você sente escassez carência escassez o universo na verdade ele não te dá nada ele amplifica aquilo que você já sente se eu sinto escassez é amplificado escassez se eu sinto carência ser amplificado a carência se eu sinto amor se eu cuido de mim se eu me amo e se eu sei amar o próximo não esperando o amor de volta isso também vai ser amplificado na minha vida é muito interessante os decretos das feminazes ou dos red e tal eles estão sempre vibrando na escassez sempre sempre é então o que que ele vai atrair a pessoa ruim é só isso não tem outra cada um vive da maneira que quiser é lógico que se a pessoa não quiser um relacionamento sei lá sexual tem gente que entendeu que não essa relação quer viver solteirão o resto da vida só pegando um ali uma aqui legal a menina também que só quer viver na gandai legal cada um vive da maneira que quiser mas não entra na internet pra dizer que esse movimento é da realidade que nós agora sabemos saímos da matrix que estamos vivendo na realidade sem mulheres essas bichinhas ah não gente por favor escutem né gente empatia amor não tem não existe outro sentimento mais nobre que o amor e o amor não é só o amor próprio é você conseguir amar o outro sem esperar nada de volta né é isso Monique eu estou muito agradecida amar a vida amar você amar o próximo sim que é a coisa mais gostosa sensação de você estar bem sentindo útil para as pessoas se sentindo se sentindo cuidando de alguém é super gostoso e olha se fosse ruim 99% das pessoas não estariam loucas atrás de um relacionamento atrás de um mas isso sabe Monique é aquilo isso é internet isso é internet é muito fácil vir aqui postar ah porque agora eu sou isso eu sou aquilo eu não quero mulheres e eu nem entrei em outras questões profundas agora eu sou foda agora eu estou fora da matriz ok meu amigo vamos ver na vida real como que é esse chat como que é esse macho sigma na vida real vamos ver quais são as suas verdadeiras aspirações quais são as suas realizações o que é você na verdade a gente está respondendo aqui algumas coisas mas eu não quero jamais achar que nossa o cara está muito louco não cada um vive da maneira que quiser mas fomentar um ódio por todas as mulheres com o modelo com o exemplo daquelas que vocês conheceram não pode não dá é verdade não cabe amplifica isso aí amplifica vamos conhecer gente ó amiguinho vamos pra frente vamos conhecer outras mulheres se abra às vezes aquela menina lá do cantinho da sala que você nunca olhou fala assim ah fulaninha não não gosto de fulaninha fulaninha baixinha gordinha tem espinha na cara não às vezes aquela fulaninha iria te dar sensações e realizações que você jamais teria com outra pessoa mas a gente tem que olhar somente pra a gente ter um padrão a ser seguido né e daí a gente quer só aquele padrão e aí complica amei essa conversa quero agradecer pelo convite quero pedir pra quem se algum amigo meu estiver vendo aqui sigam a Monique porque ela é fantástica pra falar de golpes do amor de relacionamento foi peça fundamental no meu desenvolvimento do ano passado pra cá e eu posso dizer que foi um desenvolvimento muito bom e é isso adorei esse papo espero que a gente possa ter mais papo depois né a gente falar de outros assuntos também que eu sei que você curte muito a lei da atração a gente tem tanta coisa pra conversar vamos sim Gabi um beijo enorme obrigada a você beijo obrigada